E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica. Aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você vai entender um pouco mais sobre como você compreender cada movimento técnico do gráfico. E isso, pessoal, está ligado a saber fazer, saber analisar, conseguir entender, conseguir compreender. Se desenvolver como uma pessoa que sabe analisar de forma correta, entendendo os caminhos do gráfico, entendendo os meios do gráfico, entendendo a nitidez que o gráfico pode te dar em um momento de operação. Então, quando você começa a estudar os gráficos, você começa a ter uma clareza de movimentação. Movimentação esta, que movimentação esta? Movimentação do preço. Inclusive, ontem, eu dei uma aula aqui sobre a ação do preço. Muito importante. Porque uma coisa que a gente faz no gráfico é analisar o movimento do preço e efetuar o que? Uma negociação em relação ao preço. Logo, quando a gente sabe o que o preço está fazendo, a gente sabe o que o gráfico vai fazer. Vai fechar? Está lá, pessoal. Simples, né? Fiz essas marcações aqui para entender um pouco das movimentações da tendência. Mas isso é marcação para eu entender. Se eu for explicar aqui o porquê, pode ser que acabe atrapalhando o seu entendimento. Mas nós vamos explicar, pelo menos eu vou explicar o porquê dessa minha entrada de venda aqui. Já, já. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Você está em meu canal. Aqui eu te ensino a analisar o gráfico da forma correta. Eu te ensino a você ter clareza nas movimentações. E saber fazer uma análise para você tomar uma decisão. De fazer uma compra, fazer uma venda. Aí, nas suas análises pessoais. Tá bom? Eu deixo de presente aqui, inteiramente grátis, este book, onde eu falo de... 16 padrões de velas que acontecem nesse momento da ordem de compra ou de venda no mercado, no ativo. São 36 páginas que você pode baixar aí de forma gratuita para você estudar. Para você fazer download é simples. Basta você vir aqui no meu canal do YouTube. Nos meus links oficiais. Ou abaixo de cada videoaula. Aqui você vai encontrar o canal do Telegram. Que é justamente onde você vai fazer o download na página, na mensagem fixada. Você tem meu Instagram para me seguir lá. E se tiver alguma dúvida sobre a área do aluno, entrar em contato comigo. Aqui tem meu WhatsApp também. Caso você tenha alguma dúvida sobre a área do aluno, entrar em contato comigo. E tem também o link da área do aluno. Que é justamente para você fazer parte da área do aluno. O que é a área do aluno? Nada mais é do que o treinamento onde eu te ensino a analisar o gráfico de forma correta. De acordo com a análise gráfica e todas as suas técnicas aplicáveis. E suporte diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Então, qualquer informação que você queira aí é só entrar em contato. Deixa eu só mostrar aqui o e-book. Enquanto o preço continua caminhando aqui. Aqui, quando você entra no canal do Telegram, você vê mensagem fixada. Clica sobre ela. Abre dois links. E aí você escolhe qual dos dois links você quer utilizar para fazer o download. Tá bom? Aqui dentro do canal do Telegram, você vê resultados de alunos. Como o José. Você vê aqui também o José batendo meta. Você vê aqui o Claudinei batendo meta. 6x0. O Claudinei fala uma coisa muito importante. Por enquanto, não estou pensando muito em grana. Quero assertividade. Grana é consequência. Essa é a visão que todo mundo tem que ter quando vem estudar. Você precisa aprender como é que funciona o gráfico. O resultado vai ser consequência desse seu crescimento de análise. Compreendeu? É isso. Então, você vê resultados de alunos. Você vê as aulas que eu subo aqui no canal do YouTube. Por exemplo, ontem eu subi sobre a ação do preço. Que eu estou falando do preço, que é muito importante. Gilson aqui, deixando o seu... Suas entradas. Aqui é o Leandro. Ele deixa um vasto depoimento. Para você, às vezes, que tem dúvidas sobre estudar, sobre saber analisar o gráfico. Acho que é bom você ler. Está a experiência de alguém aqui que já tinha estudado. Tinha feito outros cursos. E deixou o seu depoimento aqui. Vale a pena. Aqui também é o Rafael. Rafael batendo meta. Tranquilo. Segue o plano, Rafael. Aqui é o Gleidson. Batendo meta. Fazendo o que tem que ser feito. Utilizando o indicador Hunter também. O indicador, pessoal. Lá no módulo 3, onde eu falo sobre indicadores. Lá da área do aluno. Eu explico o funcionamento dele. Então, você... Que quer fazer aquisição também. É só entrar em contato, tá? Os alunos estão gostando muito. Ele faz toda a marcação de contexto para você. Você não vai precisar ficar perdido no gráfico. Você não fica perdido, aliás, no gráfico, né? Esse aqui é o Jorge. É um dos nossos alunos lá do continente africano. O Jorge fazendo os seus trades. E já fazendo os seus saques. Tá aí, ó. Ganhou, sacou, caiu na conta. Marcelo, ó. Batendo meta. Altamente lucrativo. 3 a 1. Aqui é o Marcio fazendo as suas entradas. O Marcio já faz umas entradas pesadas, né, Marcio? Você pode dar uma olhada aí. E assim por diante, pessoal, tá? Aqui também tem o meu canal do Instagram, ó. Caso você queira tirar alguma dúvida sobre justamente a área do aluno, como eu falei. É só entrar em contato aqui, ó. Cadu Rinaldi. Aqui você vê resultados de alunos. Ainda está com 60% de desconto. Aqui você tem o link, ó. De acesso ao treinamento, né? Ou seja, a área do aluno. Tem também aqui, ó. O meu direct. Como eu falei, caso você queira fazer uma... Tirar uma dúvida sobre a área do aluno. Você também tem aqui, ó. Resultados dos alunos, pessoal. Que eu posto aqui, caso você queira seguir, acompanhar. E os meus stories aqui, que eu estou sempre alimentando com... Falando sobre o mesmo. Sobre o assunto. Tudo bem? Perfeito? Entendido? Então, vamos lá para a análise. Deixa eu puxar aqui para não atrapalhar. Pessoal, o gráfico chega aqui em uma situação, deixa resistência. Gráfico chega aqui em região, deixa suporte. Gráfico chega em região, deixa suporte novamente. Vou analisar o gráfico. Eu tenho região de suporte. Tenho uma região aqui que era suporte e se tornou resistência. Correto? Região de resistência. Ó, resistência. Correto? Logo, quando eu vejo essa tendência que não existe mais, não possui influência alguma, eu começo a analisar a próxima tendência. Chega em região. Deixa uma vela tentando fazer uma possível recuperação de preço em relação à tendência. Não tem força para isso, pessoal. O que ela está buscando? Ela está buscando região de liquidez. Onde eu tenho região de liquidez? Aqui no fundo. Aqui no fundo. Então, de forma clara, simples, simples, objetiva, vou lá e faço o quê? Continuo tendência. Faço uma continuidade de tendência. Tem muita gente que diz assim, ah, Cadu, você só trabalha suporte e resistência. Eu vou falar para você, tudo que eu vou fazer tem que ter suporte e resistência. Não tem como você fazer uma análise no gráfico sem ter suporte e resistência. E, por exemplo, uma entrada como essa que eu sigo a tendência, eu estou também analisando o suporte e resistência. Não tem como eu operar tendência sem olhar para o suporte e resistência. Não tem como eu olhar para o suporte e resistência sem olhar para a tendência. Você entendeu? Não tem como, pessoal. Não tem como uma coisa anda com a outra. Então, se eu aprendo a como analisar uma região de suporte e resistência, se por acaso eu sei que uma região como essa de suporte e uma região como essa de resistência, neste momento eu tenho que analisar, logo, a tendência também está sendo analisada. Ou, se eu estou só olhando a tendência e eu vejo o quê na tendência? Para eu analisar a tendência, eu tenho que ver o suporte e resistência. São coisas que andam juntas. Você nunca vai fazer uma entrada com base em um suporte e uma resistência que você não vai analisar a tendência. Você nunca vai fazer uma negociação em tendência que antes você não olhe para um suporte e resistência. Entendeu? Coloca isso na sua cabeça. São questões básicas da análise gráfica. Você nunca vai ficar sem analisar esses setores. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui num outro par de moedas. Euro SD. Agora, Euro GBP. Euro GBP. Chegando em região. Deixa eu ver. Uma boa região, né? Uma região um pouco longínqua, mas é uma boa região. Deixa eu diminuir aqui para ver se eu consigo enxergar o que está acontecendo. Deixa eu dar uma olhada. Olha, ele está chegando naquela região. Uma região interessante. É uma região que mostra força de movimento ali? Olha, tecnicamente falando, não é uma região que mostra força de movimentação. Mas ele mostra aqui a possibilidade de uma pequena correção na região. E como que eu sei disso? Pelo movimento que o gráfico faz, tá? Ele já faz o seu movimento. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem oportunidade. O preço ainda está trabalhando ali. Ainda está trabalhando ali na região. Eu acho que agora se eu entrar, vou entrar um pouco atrasado. Pessoal, existe a possibilidade de compra aqui, mas se eu entrar, eu estou um pouco atrasado. Então, esquece o Euro GBP, vamos para um outro ativo mais claro. GBP-USD. Vamos para o GBP-USD, vamos para um movimento mais claro. Aqui eu já tenho movimentos mais claros. Que movimentos mais claros são esses? Eu consigo ver tendência. Eu consigo ver movimentos clássicos. Um movimento de tendência, dois movimentos na tendência e a possibilidade do terceiro movimento aqui nessa tendência. Logo, eu vejo o preço chegando nessa região muito interessante. Ah, significa que é a melhor região para eu fazer entrada? Não significa que é a melhor região para eu fazer entrada, mas é uma boa região. Tá? É uma boa região. O problema é se eu fizesse entrada aqui. O problema é se eu fizesse uma entrada de venda aqui. Aqui é a primeira das regiões onde eu posso já pensar em vender. Tá? Ali é a primeira das regiões onde eu posso pensar em vender. Qual seria a melhor região para vender? Melhor região para vender seria aqui em cima. Essa seria a melhor região. Cadu, então por que você fez uma entrada aqui? Porque aqui também existe a possibilidade. Eu só estou dizendo que não é a melhor região. No gráfico você tem várias oportunidades. Você tem boas regiões, você tem regiões e você tem as melhores regiões. Tá bom? Aí você tem que fazer o quê? Tá lá, ó. Fechou. Você tem que fechar os setores gráficos. Pessoal, por isso que a análise é sempre uma análise de setor gráfico. Quando eu chego aqui no gráfico, ó. Vamos lá? Vamos trabalhar? Você que está no chat aí, ó. Região 1. Primeira região. Que região que é essa? Região de resistência. Correto? Correto. Região 2. Resistência. Resistência. Aí eu te pergunto. Qual é a melhor região para eu fazer uma entrada de venda? Te pergunto aí você que está no chat aí que está ao vivo. Ou você mesmo que está assistindo aula depois, no outro horário. Qual é a melhor para fazer a sua entrada? Região 1 ou região 2? Três segundos para você responder. Um, dois, três. Pessoal, é óbvio. É óbvio que a melhor região é a região 2. Por quê? Porque quanto mais caro está o preço, melhor é o vendo. É a lei do comércio, pessoal. Vamos supor que aqui, ó, está custando o produto 5 dólares. Opa, escrevi errado aqui, ó. Vamos supor que aqui, ó, está custando 5 dólares. E aqui está custando 8 dólares. O que é melhor você vender? A 8 dólares ou a 5 dólares? É óbvio que é melhor você vender a 8 dólares. Cadu, por que você vendeu a 5 dólares? Porque aqui também eu tenho oportunidade. Só que o risco, deixa eu falar um negócio para você, o risco do gráfico fazer movimento e começar a buscar a região lá em cima, por quê? Porque ele sai do ponto A, vem ponto B, vem ponto B novamente e começa a fazer as suas movimentações. O risco para ele romper aqui é muito maior do que ele romper na resistência 2. Por que eu faço uma entrada? Porque eu já faço a leitura da tendência, faço leitura de região, faço leitura de padrão de vela, faço leitura do contexto e vejo a oportunidade. Porém, pessoal, eu costumo dizer para todo mundo, não tenha entrada errada ou certa. Existe entrada com risco e entrada com menos risco. Você entendeu? Porque cada entrada que você faz aqui em opções, você tem 50% de acerto. Então, se você fechar o olho e sair apertando o botão aí, você já acerta 50% ou erra 50%. Sem fazer análise alguma, alguma. Agora, o que é uma análise gráfica? A análise gráfica é você analisar o gráfico de uma forma técnica, onde você vai entender como diminuir os seus riscos. Diminuindo os seus riscos, você está aumentando a sua chance de análise, a sua chance de racionalidade no mercado. Então, aqui, dentro dos contextos, tem oportunidade de entrada. Agora, se você perguntar para mim, Cadu, eu sou iniciante, eu sou um trader iniciante. Como identificar as melhores regiões? Quanto... e o preço estava aqui, né? Regiões de suporte ou resistência. Quanto mais longe do preço, melhores elas vão ser. Por uma questão simples, porque ela suportou mais volume financeiro. Só isso. Entendeu? Essa é a grande lei do mercado. Olha só. Isso aqui é o volume financeiro que essa resistência suportou. Agora, se você olhar aqui para trás, você vai ver a quantidade de volume financeiro que essa resistência suportou. Então, essa resistência suportou muito mais volume financeiro que essa resistência. Simples. Por isso que o volume faz parte da análise, pessoal. Eu preciso entender quantas pessoas financeiramente, no sentido pecuniar, de money, de dinheiro, estão localizadas naquela região. Então, se eu olhar aqui, ó. Se eu olhar aqui. Aqui tem uma resistência. E aqui tem uma resistência. Quanto de poder financeiro... Olha isso aqui, ó. Quanto de poder financeiro essa resistência aqui suportou? Olha isso. Agora, quanto de questões financeiras, volume financeiro, essa resistência suportou? Tá aí, ó. Essa suportou esses dois movimentos. Essa suportou todo esse movimento. Então, é óbvio. É óbvio. Que se uma região que está marcada no gráfico como suporte e resistência, uma, suportou um volume muito maior financeiro, ela é muito mais forte que a região que suportou menos volume financeiro. Ah, Cadu, mas eu estou vendo aqui, ó. Você fez uma entrada perfeita e o preço continuou caindo. Sim, porque a gente não analisa só vendo suporte e resistência. Eu preciso ver contexto. Às vezes você tem o melhor suporte e resistência do gráfico. Por exemplo, aqui, melhor resistência. O preço, sabe que horas você vai chegar aqui? Talvez daqui uma meia hora. Ou 20 minutos, ou uma hora. Ou nem chegue. Ou nem chegue no dia de hoje. Então, não é só porque você tem a melhor região de suporte ou a melhor região de suporte e resistência que você vai fazer a entrada ali. Esse é o grande dinamismo da análise do gráfico. Você analisar o gráfico de uma tal forma que você não vai ficar preso àquele movimento. Você vai entender. Assim como eu fiz aqui em Euro SD, ó. E eu fiz aqui em GBPUSD. Aqui em Euro SD, qual é o melhor movimento para eu fazer uma venda? É aqui, ó. Melhor movimento para eu fazer uma venda? É aqui. Cadu, mas você fez a venda aqui, ó, no meio do movimento. Exatamente, porque ela já está chegando ao final, no meio do movimento. Por que você não esperou ela retornar aqui para depois fazer o movimento? Poxa, eu teria que esperar quanto tempo? Pelo contexto gráfico, eu vejo e sei que tem oportunidade nessa região. Então, você, trader iniciante, aprenda a identificar as melhores regiões de entrada em suporte e resistência. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua visão no gráfico. Mas para isso, você tem que ter um conhecimento vasto. Você tem que saber o que é um suporte e resistência avançado. Você tem que saber o que é um suporte e resistência dinâmico. Você tem que ter aí contextualização técnica, entendimento técnico para que você consiga fazer isso, tá? Então, ó, EURUSD uma entradinha, GBPUSD outra entrada. Vamos dar uma análise aqui, ó. Vamos ver o JPY. O JPY faz tempo que eu não analiso ele, né? Porque esses dias ele não está legal. Ó, essa região aqui é uma região de continuidade de preço. Deixa eu dar uma olhada como é que ele está se comportando. Tem uma região de 50%, uma região que pode ser rompida tranquilamente. É que nem aqui, ó. Existem duas regiões. Existe essa região de resistência e existe essa região de resistência. É óbvio que essa região de resistência é muito melhor. Mas eu tenho tempo para ficar aqui esperando o gráfico chegar lá em cima e vai saber quanto tempo o gráfico vai demorar para chegar lá? Não. Então, o que o Cadu vai fazer? Eu vou correr o risco de uma entradinha aqui, ó. E olha o que ele fez, ó. Ele recolheu próximo à região, deixando mais um pavio. Isso me tira do sério. Justamente na hora da entrada ele faz esse recolhimento. E o que faz ele no último segundo fazer isso? Volatilidade do mercado, pessoal. Ó, e agora ele vai romper tranquilamente. Por isso que eu falei para vocês, aqui é uma região de rompimento. Perfeito. Ah, o gráfico me trollou. Ah, o gráfico... Não, o gráfico não fez nada contigo. O gráfico está certinho naquilo que ele está fazendo. Se no último segundo eu conseguisse perceber esse retorno do preço aqui na região, eu não teria entrado no movimento. Eu teria ficado fora do movimento. Se eu traçar uma ferramenta aqui, ó. Vou traçar uma ferramenta aqui no movimento. O que eu vejo, ó. É cinquenta por cento do movimento. Está vendo? É cinquenta por cento do movimento. Então, ali é uma oportunidade de entrada perfeita. Só que ele rompeu lindamente, ó. É assim que eu gosto de tomar um loss. Quando rompe, mas rompe bonito. Romper de qualquer jeito eu não gosto, não. Tem que romper bonito. E ali ele rompeu justamente por quê? Por que que ele rompeu? Porque ele faz esse recolhimento do movimento. Eu não consigo definir a região. Eu entro numa região nada a ver, pessoal. Eu entro numa região nada a ver. Isso é, acontece o quê? Acontece o loss. Culpa do Cadu? Talvez se eu tivesse esperado um, dois segundos. Um, dois segundinhos ali pra fazer uma entrada. Talvez seria melhor. Eu não aguardei. Não esperei. Não tem problema. Tomo loss. Tranquilamente. Entendo o movimento do loss. E pronto, pessoal. Tranquilo. É só entender o movimento. Tomo loss. Sem problema. Vamos pro próximo trade. Aqui, ó. Vou fazer uma entradinha de venda na região. Olha o tamanho da volatilidade que o preço faz. Me joga pra baixo. Correto? Vai lá, me joga com tudo pra baixo. E por que que eu tô entrando ali, ó. Região de Doji. Vou fazer mais uma entradinha ali, ó. Região de Doji. Tá vendo uma região de Doji? Cadu, a tendência, ela tá subindo. Perfeito? Perfeito. E por que que você tá vendendo? Porque eu estou aqui... Lembra que eu marquei com a Fibo aqui na região? Que região que é essa, pessoal? Eu estou numa região de equilíbrio. Eu estou numa região de equilíbrio. Eu estou num movimento onde eu tenho a força do mercado e eu tenho as correções do mercado. Essa região aqui que eu fiz a venda, eu poderia, antes de fazer o movimento dessa entrada aqui, ó. Antes de fazer o movimento naquela entrada que eu tomei aquele loss lindo, eu podia ter esperado o preço chegar onde eu acabei de entrar agora. Vai fechar? Tá lá, ó. Ótimo, perfeito. Olha só, você que é novo aqui, ó. Você que é novo, vamos entender. Vamos entender novamente, ó. Ó, você vai entender o que eu estou falando. Marquei regiões, não marquei? Marquei. Você vai entender o porquê que o Cadu tomou loss. Você vai entender. Pessoal, isso aqui... É... Quem é meu aluno? Quem é meu aluno? Tem todo esse suporte no Tira Dúvidas diretamente comigo. Então, quando o aluno manda, por exemplo, ó. Tomei um loss, que nem aqui. O aluno manda. Tomei um loss aqui, Cadu. O que que aconteceu? Eu vou mostrar pra você que você tomou um loss porque você não agiu com lógica, tá? Então, vamos lá. Vamos entender o gráfico. Você que é um trader iniciante, o que que é um trader iniciante? É você que está começando agora ou você que está anos no mercado e não tem resultados. Pra mim, é tudo igual. Por quê? Porque você não sabe analisar, então você está iniciando. Não importa se está seis meses, um ano, dois anos. Está patinando no mercado, está no zero a zero, não tem resultado, só perde dinheiro pra corretora, é iniciante. Independe da quantidade de tempo que você está no mercado. Bom, eu vejo aqui, ó, resistência. Eu vejo aqui suporte. Essa resistência. Analisa comigo. Ó, essa resistência. E esse suporte são as melhores regiões aqui que eu tenho pra fazer minha compra, minha venda. Tá, Cadu, mas eu não tenho tempo pra ficar trabalhando. Perfeito. Você tem, no meio do caminho aqui, ó, um topo. E você tem aqui no passado, um outro topo. O que que esses topos têm em comum? Eles marcam o ponto de equilíbrio do mercado. O que que é o ponto de equilíbrio? É a região de 50%. Olha só, isso aqui não é mágica, pessoal. Isso aqui é técnica, tá? É técnica. É conhecimento gráfico. Tô ensinando você aqui a marcar as melhores regiões de entrada. E aqui você tem os 50% do movimento. Qual é o problema dos traders iniciantes? Eles gostam de fazer entradas em tudo quanto é lugar. Eles não aguardam a melhor região. Então, se eu falar pra você aqui, ó, Se eu fizer novamente a mesma pergunta pra vocês. Qual é a melhor região de entrada? É esse primeiro topo aqui, topo 1, ou é o topo 2 aqui no passado? Qual é a melhor região de entrada? Responde aí, por gentileza. Esse aqui, ó, foi o volume financeiro que esse topo aqui suportou. Né, que essa resistência suportou. Agora, esse aqui é o volume financeiro que este topo aqui suportou. Ambos em região de equilíbrio. Ou seja, é óbvio que é o ponto 2. Agora, é o seguinte, por que que eu entrei aqui? Eu entrei, pessoal, porque os candles já estavam apresentando fraqueza nessa região e ele tinha a possibilidade 1 de fazer justamente mais uma correção. Então, eu tinha aqui a possibilidade 1 de fazer mais uma correção ou a possibilidade 2 de fazer a correção. Eu tinha os dois pontos. Os dois pontos. O que que aconteceu? Quando eu chego aqui e faço a primeira entrada nesse ponto aqui, ó, você viu que no último segundo o preço retornou e eu tenho também aqui, ó, uma outra base aqui no passado que pode ajudar essa análise, porque ela faz a menção dos 50% aqui. o preço retornou com tudo. Ou seja, continuou fazendo um movimento de tendência. Logo, eu já entendi que pelo movimento de tendência aqui, como eu vejo o fundo e vejo o fundo aqui, ele já está fazendo um movimento de rompimento. Quem está no treinamento sabe muito bem o que estou dizendo. No meio do caminho, então, eu tenho este tendo fazendo menção em região. Deixa eu mudar aqui, ó. Eu tenho este tendo fazendo menção em região e eu tenho esse doji também aqui, ó, na região. Perfeito. Tomo um loss aqui. Lindo, lindo. Loss lindo. Eu já falei para vocês. Quando eu tomo loss, tem que ser assim. O gráfico tem que romper lindamente. Por quê? Eu sei que tem um risco. Ainda mais se eu tivesse esperado um, dois segundos aqui para ver o preço recolhendo do jeito que ele recolheu, que é a volatilidade. Isso é a volatilidade, pessoal. Entenda isso no mercado. Essa é a bendita volatilidade. Do jeito que ela recolheu aqui, volatilidade vai me tirar do trade e rompeu lindamente. Perfeito. Continuou fazendo o movimento que ele está fazendo, né? Depois da quebra dessa pequena tendência aqui, ó, de baixa. Ótimo. Já sei que aqui eu tenho um ponto de entrada, que é o ponto 2. E eu tenho ainda o melhor de todos, o ponto 3. Só que eu não tenho tempo para ficar aqui para fazer minhas entradas. Então, ó, de três possibilidades de entradas, porque eu fiz o mapeamento do gráfico, analisei todo o gráfico, fiz minhas marcações. E aí, qual é a minha atitude? Hoje, eu vou fazer minha entrada nas regiões que eu mapeei. Então, neste gráfico aqui, pessoal, ó, eu tenho ponto 1 de entrada. Perfeito? Perfeito? Ó, trader iniciante. Aprenda a identificar os melhores pontos de entrada no gráfico. Ó, eu tenho aqui, ó, meu primeiro ponto de entrada, eu tenho meu segundo ponto de entrada, e eu tenho meu terceiro ponto de entrada. É óbvio que o terceiro é melhor. Mas é simplesmente chegou ali, tocou naquela linha, entrou? É óbvio que não. Mesmo porque, se fosse assim, aqui, aqui nessa região onde eu tomei o loss, era simples, né? Era só porque tocou aqui numa linha, eu teria entrado, teria dado bom. É óbvio que não. Aqui também, ó, não foi só porque tocou na linha, entrou. Eu esperei fazer padrão, eu esperei mostrar força, esperei mostrar uma mitigação, e aí eu entrei. Agora aqui, esse é o melhor ponto. Ótimo. Tocou na linha, entrou? Óbvio que não. Eu tenho que esperar o preço na região. Por isso que eu tô falando da aula de ontem, quem perdeu, pra assistir. Inclusive, eu vou deixar aqui no card final da aula, tá? A hora que termina a aula aqui, você, eu vou deixar um card da aula aqui, não só da aula de ontem, como gerenciamento. Que muita gente entra em contato comigo, sobre gerenciamento, fica perguntando. No final da aula aqui, nos dois cards finais, eu vou deixar a aula de ontem da ação do preço, e sobre gerenciamento. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode assistir ou reassistir, tá bom? Ó, então, esses pontos que você, trader iniciante, aprende a identificar como os melhores regiões de ponto de entrada, é algo que você tem que treinar. Você tem que treinar isso, todos os dias. Treinar, treinar. Quando você tiver apto, e tiver o entendimento que aí sim, aí sim, você está apto pra analisar o gráfico, você vai fazer aquilo de acordo com o seu desejo, com a sua vontade, com aquilo que você está se desenvolvendo. Tem confiança pra analisar um gráfico, pra sobreoperar? Bora pra cima. Vá fazer. Mas, não faça nada sem conhecimento, pessoal. Não faça nada sem saber o que você está fazendo. Tá? É um mercado altamente lucrativo, pra aqueles que dominam a arte de analisar o gráfico. Se você não sabe analisar o gráfico, se você está aí entregando dinheiro pra corretora, perdendo dinheiro, coloca lá R$100,00, zera. Coloca R$50,00, zera. Para com isso. Aprenda, se desenvolva, cresça. Você viu no começo ali da aula, eu mostrando os alunos? Você viu os alunos ali, batendo meta? Tem vários alunos que batem meta, tem vários alunos que vivem do mercado. Mas foi da noite pro dia? Não, né, pessoal? Existe um processo, onde você vai aprendendo com seus erros, vai corrigindo seus erros. Por exemplo, aqui, teve gente que já saiu vendendo aqui, tomou loss. Teve gente que saiu vendendo aqui, tomou loss. Tem gente que está tentando entrar aqui, pode tomar loss. Por quê? O preço não definiu ainda o que ele vai fazer. Ele pode romper, não é porque ele está aqui, inclusive aqui, região de módulo 12, né, pessoal? Quem é do treinamento aí? Não é porque ele está aqui e quem acompanha o treinamento lá, a área do aluno, sabe que ele é obrigado a corrigir. Não. Você vai ter que analisar. Por isso diz análise gráfica. Você vai ter que analisar, pessoal. Não é simplesmente sair entrando, sentando o dedo nas regiões. Tá bom? Bom, então aqui, ó. Hoje, quarta-feira, meio da semana, Euro USD, ó. Já fez até o movimento, né, do que vocês conhecem tecnicamente. Ó, Euro USD, uma venda na região. GBP USD, uma venda na região. A bendita venda que me tirou do trade. Ó, movimento do Euro USD, igualzinho o movimento do GBP USD, que é igualzinho o Euro JPY também, pessoal. Ó, igual, é o mesmo movimento. O gráfico todo dia faz a mesma coisa. Toma esse loss aqui, né, sem vergonha de um loss. Preço retorna aqui. Aí, eu pego ele aqui, ó, nessa mitigação aqui com juros e correções monetárias. Olha lá, tá vendo, ó. Tá vendo a galera do Tocona Linha entrou? Tomou um loss lindo. Por quê? Olha o volume na região. Olha como é que o preço chega na região. Dá uma olhada como o gráfico tá trabalhando, ó. Dá uma olhada. Então, tem que ter calma, pessoal. Disciplina. É a melhor região? É. E por que o preço não resistiu? Porque tem volume pra não resistir. Por isso que essa história de ficar entrando em só porque marcou uma linha entrou, vai tomar tinta atrás de tinta. O que que significa tomar tinta? Loss, né? Loss. Tomar loss. Agora, olha que bonito. O preço tá fazendo uma exaustão na região. Agora, o preço tá fazendo uma exaustão na região. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no passado que possa marcar essa exaustão aqui. Não. Não tem nada. Mas ele tá fazendo uma exaustão ali na região. Ah, Cadu, então aqui seria uma oportunidade de entrada? Olha, sinceramente, eu não tenho referência no passado. Isso aqui pode ser também um evento que tá acontecendo agora pelo horário. Eu não recordo de cabeça se tem algum evento agora. Se não for um evento, é uma exaustão. Ou seja, ele usou toda a força pra fazer rompimento nessa região e está exaurindo seu movimento. Mas pode estar acontecendo algum evento na região. Tá? Aí, só vendo os eventos como eu ensino lá no treinamento. Tudo bem, pessoal? Entendeu? Compreendeu? Mais um dia de análise. Então, hoje nós falamos sobre pontos de entrada. É isso? Nossa hashtag, pontos de entrada. É isso, né? Pontos de entrada. Trader iniciante, aprenda a identificar as melhores regiões de pontos de entrada em suporte e resistência. É isso, né? Então, uma aulinha sobre pontos de entrada, melhores pontos de entrada. Lembrando que não adianta você marcar uma linha e chegou lá, bateu, entrou. Você tem que justamente entender a análise do gráfico. Entender o preço na região. Entender a ação do preço na região. Ou seja, utilizando a causa do movimento junto com a ação do preço. O efeito do preço ali na região. Definindo as regiões dentro do contexto gráfico, suas tendências, padrões de vela e volume financeiro. Tá bom, pessoal? Você quer fazer parte da área do aluno? Os links estão aí disponíveis aí embaixo. Aproveite essa super promoção. Mês começando. Aproveite, aprender, ter conhecimento. Quer fazer aquisição do indicador? É só entrar em contato, tá? Lá no módulo 13 do treinamento eu explico como ele funciona certinho. E não saia sem deixar um comentário, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações, sem deixar aquele like. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui. Aí, ó, pessoal. Dá uma olhada, ó. O que que eu falei? O que que eu falei pra você? Exatamente uma exaustão. Então, se eu tivesse olhado lá os eventos e não tivesse evento nenhum, pronto. Era uma exaustão. Aqui era uma entrada que poderia entrar corrigindo nessa mitigação aqui. Lembrando, né? Contra o movimento, mas existe a oportunidade. Ou seja, sem uma ação do preço, não tem entrada. Fui. Fui.